O Comitê Olímpico Internacional está a investigar o caso da Kristina Tsimanovskaia. A atleta belorussa criticou os dirigentes olímpicos do seu país nas redes sociais e recebeu uma ordem de regresso. A velocista olímpica diz que os funcionários da equipa tentaram forçá-la a deixar Tóquio mais cedo e deixaram claro que enfrentaria um castigo se regressasse a casa. Deixaram claro que ao regressar a casa enfrentaria alguma forma de castigo e que se me recusasse a regressar e corresse na corrida dos 200 metros, seria despedida e expulsa da equipa nacional. E percebi que havia mais à minha espera. Vários países ofereceram ajuda à atleta que conseguiu um visto humanitário e vai viajar para a Polónia. Tsimanovskaia espera continuar a carreira, mas neste momento a segurança é a grande prioridade. Gostaria de continuar a minha carreira desportiva porque tenho apenas 24 anos e planos para participar em pelo menos mais dois Jogos Olímpicos. Neste momento só estou preocupada com a minha segurança. A comunidade internacional acusa a Bela-Rússia de perseguir os opositores. Cristina Tsimanovskaia teme represálias à família por parte do regime do presidente Lukashenko.